e em mais um vídeo falando sobre sistema táticos de futebol nós vamos mostrar hoje para você o sistema 4231 é uma variação do 4411 e eu vou mostrar para você aqui na tela do meu computador como que é a característica de cada jogador dentro desse sistema tático e também as vantagens e muitas desvantagens né que você vai ter quando você fizer a opção por esse sistema tático 4231 é um sistema muito utilizado por muitas equipes hoje no Brasil e que eu vou te mostrar a partir de agora nessa tela do meu computador e lembrando também que eu vou colocar alguns cards também no meio do vídeo para que você possa também ter acesso a outros vídeos desse canal né aonde você pode ver outros outros tipos de treinamentos e outros tipos de análises táticas e também de sistemas táticos de futebol tá então vamos lá até a tela do meu computador agora aqui na tela do nosso computador nós estamos mostrando para vocês o sistema tático né 4231 é uma variação na verdade do 441 porque na até eu fiz um vídeo né falando a respeito da do sistema 4411 né que nessa condição das duas linhas de quatro são dois meias abertos é dois meias um pouco mais rápido aberto aqui nessa situação do 4231 você tem um quarteto tem um quarteto de jogadores extremamente ofensivos e aí você tem a linha de quatro né como é sabido por todos né você precisa ter jogadores né em condições de velocidade né principalmente os zagueiros né os zagueiros eles precisam ser velozes eles precisam ser firmes em bolas altas né eles tem precisão ter bom cabeceio bom a recuperação de espaço saber temporizar principalmente né para retardar a velocidade do ataque adversário principalmente quando essa bola ela ela é metida né entre as linhas aonde os os volantes por exemplo já ultrapassaram por exemplo né um pouco já estão numa fase mais ofensiva e recebe essa bola quando o atacante recebe essa bola de frente e vem em direção né dos zagueiros né esses zagueiros eles precisam os dois zagueiros eles precisam ter uma capacidade de recuperação e saber retardar né fazendo o retardo né da jogada para poder temporizar o ataque adversário fazer com que ele é fique na dúvida né da tomada de decisão os dois laterais na linha de quatro precisam ter uma boa capacidade de recuperação principalmente de espaço quando ele sobe ao ataque né saber voltar né fazer a a volta né dentro de da quando quando se perde a posse de bola né ter bom entendimento de coberturas eles precisam ter uma qualidade técnica né de de é individualidade no um contra um né ofensivo e defensivo ele precisa ser firme na marcação né os laterais né isso da parte individual a característica desses jogadores e eles precisam ter uma boa qualidade também de de ataque é técnicas por exemplo de cruzamentos triangulações é saber fazer por exemplo é a movimentação e é vamos supor quando esse quando esse a é quando esse ponto está um pouco mais aberta e saber se infiltrar né em diagonal com até mesmo com a posse de bola e saber fazer por exemplo uma triangulação né uma triangulação com até mesmo com atacante fazendo um pivô né ele filtrando como elemento surpresa né com a cobertura dos dois volantes esses dois volantes esses dois volantes vou falar um pouquinho agora os dois volantes né eles precisam ter um bom entendimento de que eles necessitam estar um pouco mais a frente né para poder compactar as linhas né para poder fazer a pressão em cima do portador da bola quando esses quatro jogadores por exemplo né estão um pouco mais adiantados e eles perdem a aposta de bola vamos supor se o atacante do lado direito perder essa bola né esse volante vem fazer o pressinho aqui que ele tem que ter uma velocidade né de pressinho muito boa a leitura também de pressinho muito boa e o outro fazer uma uma cobertura né ele para ele não jogar descoberto nesse volante nessa pressão certo é quando a quando essa condição né é do momento do jogo ele também ele tem que ter uma leitura rápida de que ou ele temporiza né para retardar a defesa adversária ou ele tenta recuperar essa bola já no campo do adversário né porque daí é como a equipe recupera a bola e os jogadores adversários estão saindo para o ataque nessa recuperação de bola você consegue encontrar espaços para contra-atacar em seguida né geralmente é uma reação após a perda que nós chamamos né e aí ele consegue ele consegue fazer com que essa bola é chegue em condições né de ataque em velocidade e ataque surpresa é esse jogador né é um meia ofensivo é um meia que vai minuciar que vai fazer né passes para os extremos e para o atacante ele chega mais próximo né ao gol né e você vai ter sempre uma força ofensiva muito grande com esse jogador que ele também tem que ter uma boa qualidade de finalização ele tem que ter uma boa qualidade e capacidade de finalização é esse jogador ele precisa ter também a consciência de que é essa essa ligação de meio campo ataque é a da responsabilidade dele então ele precisa saber trabalhar muito entre linhas né oferecendo um diagonal né para poder ter linhas de passe principalmente quando essa essa bola nós estamos ainda na segunda fase de construção que é a progressão né que é a progressão do campo do ataque então ele trabalha numa faixa ele tem que saber trabalhar numa faixa para que ele é crie um desconforto entre as linhas defensivas adversárias e as linhas do meio campo é principalmente trabalhando entre as linhas por exemplo atrás dos volantes adversários esses atacantes né eles precisam ser muito rápidos né eles precisam ter uma ofensividade de saber por exemplo quebrar linhas fazer triangulação com os laterais que estão chegando né e fazer com que essa bola chegue com qualidade aos atacantes né esses dois jogadores eles tem também uma importância muito grande dentro desse sistema eles precisam também também ter uma capacidade de jogar entre as linhas adversárias e ter também né a consciência tática defensiva principalmente né quando se perde a bola vamos falar um pouquinho das vantagens né o atacante né o atacante é segue o mesmo né o atacante de referência segue a mesma a mesma é condição né de que quando essa bola principalmente quando cai nos nos laterais ou nos zagueiros né nos momentos da saída de bola esse atacante ele precisa ser uma referência por isso que nós chamamos de atacante de referência ele precisa ser um atacante que jogue na última linha defensiva adversária para que crie né a profundidade né e ele possa fazer também os pivôs e receba essa bola para trabalhar ou com o meia na aproximação ou com os atacantes dos lados pela aproximação então do lado que está a bola ele precisa oferecer essa profundidade ele precisa ter essa mobilidade essa para ser a referência numa bola longa por exemplo né e saber fazer o trabalho de pivô quando essa bola vem dominada e sempre trabalhar nas diagonais né sempre trabalhando nas diagonais por exemplo se uma bola vamos supor se o lateral tá carregando né essa bola ele saber atacar as diagonais ele saber também abrir espaços para que esse meia entre também nessa condição de ataque né ou até mesmo né por exemplo quando ele consegue tirar esses zagueiros né por exemplo da área e esses atacantes que são de lados eles conseguem infiltrar e quebrar as linhas adversárias tentando uma bola né nas costas dessa linha defensiva né dos adversários então basicamente essas são as características individuais né de cada jogador dentro desse sistema 4-2-3-1 as vantagens né as vantagens desse sistema 4-2-3-1 é que ele tem uma variedade ofensiva ele consegue proporcionar uma variedade ofensiva principalmente quando você trabalha com um volante que ele ele chega e ele pisa na área se ele tiver por exemplo capacidade né de entendimento de espaços de utilizar aberturas dos espaços né tem uma capacidade né tem uma uma variedade ofensiva muito grande nessa situação certo então é basicamente isso daí é e dentro dessas condições você vai poder trabalhar com essas vantagens nessas linhas né de de ataque né os quatro jogadores da frente eles não tem um grande trabalho defensivo porque nós temos aqui a cobertura dos dois volantes né dentro dessas linhas de quadro também e a facilidade de organização de um recomeço de jogo né principalmente se essa bola né ela não consegue entrar ele tem por exemplo como fazer uma inversão de corredores né e tem um ótimo escalonamento ofensivo as desvantagens desse sistema é que você corre o risco de defender com seis jogadores né vamos supor se essa equipa adversária ela conseguir fazer uma transição ofensiva né fazer um contra-ataque né com o maior número de jogadores né dentro do dentro né da do nosso campo né nessa perda dessa bola e esses quatro jogadores às vezes eles podem estar bem mais à frente né no campo ofensivo né na recuperação do adversário ele vai ele vai ter fazer esse contra-ataque então esse é um risco que se corre né defender com seis jogadores nas faixas laterais se não há uma recomposição dos meias abertos também né cria-se uns espaços e um problema para os nossos laterais também defensivos e aí o que que você achou você acha que é interessante colocar na sua equipe né esse tipo de sistema tático o quatro dois três um se você gostou desse vídeo né inscreva-se nesse canal porque eu estou sempre colocando novos vídeos sobre sistemas táticos falando sobre sistemas táticos também treinamentos de futebol também é para que você possa utilizar para sua equipe e também algumas análises né de algumas equipes né tanto internacionais como nacionais para que você tenha mais recursos tenha mais entendimento sobre futebol sobre treinamento de futebol tá então inscreva-se nesse canal né e você vai receber também notificações de novos vídeos quando eu publico aqui no canal do youtube te vejo no próximo vídeo até a próxima e aí 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 e aí